Uma certa vez, com base no judaísmo, Pedro e João vão ao templo, para a oração das três horas da tarde. E naquela porta do templo, não foi por acaso, que iam carregando um homem de quase quarenta anos, deitado em uma maca, coxo, aleijado, e todos o conheciam, do pequeno ao grande, de sacerdote a leigo, porque ele pedia constantemente esmola naquele lugar. Agora vêm dois semi-analfabetos, mas cheios de Deus, e o homem pede-lhes uma esmola. Estavam lisos, eles não tinham dinheiro. Aquele contexto da moeda, era monetário, era dinheiro. Eles disseram, estamos lisos, não temos moeda de prata nem de ouro. Mas o que temos, vamos te dar. Em nome de Jesus do Nazareno, levanta e anda. Quase quarenta anos de idade, a religião não dava direito ele entrar no templo. A religião não dava direito ele cantar um hino. Se fosse hoje, ele ia cantar no conjunto do Márcio. Porque ele já estava com o hino preparado no coração. Mas ninguém dava oportunidade a ele. Aí quando Pedro pega pela mão, que ele levanta, ele salta, ele pula, ele grita, ele pega em Pedro e João, e agora grita, eu vou entrar. Ninguém vai me impedir. E ele já entra cantando. Ele já entra adorando. Ele já entra cantando. Cheio do Espírito Santo de Deus. Él já entra cantando. Obrigado.